Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Na minha opinião, ficou muito bom a proposta do jogo, mas ainda tem alguns bugs, algumas coisas para serem corrigidas, galera. Por quê? Porque, por enquanto, servidores não estão conseguindo entrar. Está aí, sua conexão com o servidor DevClub foi perdida. Verifique sua conexão e tente novamente. Só que a minha internet está de boa hoje. Liguei lá no pessoal da operadora e está funcionando tranquilamente. Aqui o meu perfil, galera, eu estou no nível 8. Aqui são as conquistas que eu liberei, as estatísticas do piloto. Então, tem algumas coisas para serem cumpridas aqui, algumas classificações e tal. Deixa eu ver aqui, tem um mais aqui. Aqui é para personalizar o personagem seu. Dá para você escolher o rosto, o jeito, o corpo e tal. Então, eu vou deixar do jeito que está mesmo. O que eu queria falar para vocês é que não sei se vai dar para estar criando ou se eles vão liberar alguma coisa. Futuramente, vai estar dando para criar aqui um clube, no caso aqui, para você estar criando um clube para estar chamando seus amigos na PSN ou tanto na Xbox Live. Deixa eu colocar aqui, dirigir. E aqui vocês podem ver que tem 32 de 225, que são os eventos aqui disponíveis por metralha. Aqui esse 3 de 3, 6 de 6, 3 de 3, aqui 5 de 6, são alguns desafios para serem cumpridos na corrida. Que nem esse daqui, eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem ver. Tempo de volta de 1,51 ou menos. No caso, esse daí eu não consegui. O resto eu consegui todos. Porque esse tempo de volta é impossível. Com os carros que a gente tem liberado, é meio complicado. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo os outros aqui. Quando eu ver que eu liberei algum carro bom, eu vou e coloco de novo para estar tentando. Deixa eu ir aqui, nesse daqui. Termina entre os 3 primeiros, tempo de volta de 1,40 ou menos. E vença o confronto de drift de 650. Então, são alguns desafios. Deixa eu ver aqui. Ainda não consigo. Não sei, galera. Pode ser que a minha internet ainda não dê aquele upgrade ainda para o metralha para a gente estar conseguindo entrar. Se você tem um drive club e conseguiu entrar, por favor, deixa aí nos comentários do metralha. Eu consegui entrar no servidor, eles estão de boa. Os carros que eu tenho disponíveis são o Mini Coupé, o novo Fusca, no caso, né? Volkswagen Beetle. O Audi A1-4, olha o nome. E tem o Renault Clio. Deixa eu ver aqui. O carro que eu estou achando melhor para estar correndo, por incrível que pareça, é o Mini Coupé. Porque ele está, vamos dizer assim, mais robusto. Está sendo mais veloz e está me dando um desempenho melhor. Deixa eu estar entrando aqui, deixa eu pular. Então, galera, os objetivos da corrida para você conseguir as 3 estranhas. São terminar entre os 3 primeiros, tempo de volta de 1,40 e menos. E venço o confronto de drift de 650. No caso, eu tenho que fazer um tipo assim, um sistema de 650 pontos fazendo drift. Nossa, olha, é tipo um lugar nevasco. Nossa, muito bonito, galera, o gráfico em si. Eu, particularmente, eu olho o gráfico, a profundidade, a água, o sistema de gráfico, para mim, ficou muito bom mesmo. Então, bora lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. E, galera, o jogo em si, ele ainda... É, eu estava conversando com o Renato, do canal do Valhalla Games, e ele falando para mim hoje que o jogo, ele está muito, como é que eu posso dizer, muito bruto. É só entrar dentro do carro e correr, mais nada, entendeu? Mais nada, tipo assim, não tem um objetivo, não tem uma história. Mas, meu, o jogo de corrida com história é só o Forza Horizon mesmo, porque o Forza Horizon ainda tem uma história, né? Tipo, é um sistema jovem, um sistema diferente. Só que isso daí já é uma proposta do Forza Horizon, galera. Então, é meio complicado, cada um com as suas características. Só que sim, eu senti falta de alguma proposta do jogo, não ficar nesse sistema bruto de só correr, entendeu? Aqui, ó, que é o sistema do drift. Ai, não consegui fazer o drift, saí fora da pista. Não consegui fazer nenhum ponto de drift, galera. Perdi. Vamos ver aqui se a gente consegue na próxima curva, né? Na próxima volta, porque são... São... Como é que eu posso dizer? São duas voltas, né? Segura no freio. O cupezinho, ele é bom, só que ele... O problema dele é que, tipo... Ele não consegue muito fazer o drift do jeito que a gente precisa, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Sai da frente, tio. Opa! E, galera, eu queria a opinião de vocês. O que vocês estão achando do jogo, gameplay? Porque, tipo, o jogo em si, a proposta do jogo, não tem muito o que falar. O jogo é isso daqui, ó. É entrar dentro do carro, correr e acabou. Entendeu? E tem os desafios, né? Que são conseguir as três estrelas, que eu acho meio difícil estar pegando aqui agora. Porque eu estou comentando ao vivo, então é meio complicado, né, galera? Tá, tipo... Eu tenho que conseguir... Na próxima curva, eu tenho que conseguir... Na próxima curva não, na próxima volta, né? Eu tenho que estar conseguindo um tempo de 1 minuto e 40. Que eu ainda não consegui ainda. E tenho que fazer o drift, né? Estou dentro dos três primeiros, né? E o carro aqui, ó. Você deu uma segurada no freio, ele vai embora. Porque ele está, tipo assim, na minha opinião, ele está um pouco arcade, galera. Está um sistema meio arcade ainda. Não está aquele sistema tipo de realista, entendeu? Ele tem suporte para volante, né? Eu estou jogando no PlayStation 4, ele tem suporte para volante. Mas, infelizmente, até agora eu não consegui instalar o volante que eu comprei. Ele não reconhece. Então, eu acho que deve ser só aquele... Opa, vamos ver se a gente consegue. Não consegui fazer nenhum ponto de drift. Que droga, velho. Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, bater os dois pontos ali, ó. Aqui no caso... Opa, vamos, vamos, vamos ver o que a gente faz aqui. Só segurando no freio. E o sistema do jogo está muito... Assim, está bom. Não tem muito o que reclamar. Mas ainda eu acho que eles têm que dar uma melhorada em algumas coisas. Ui, droga, saí fora. Vamos voltar para a pista e vamos ver se a gente consegue, pelo menos, terminar ali de 1 minuto e 40. Já estamos com 1 minuto e 20. São os desafios, né, galera? Nossa, o jogo em si tem os desafios. Ele tem a proposta dele. Eu acho que eles vão ainda colocar algumas atualizações aí para estar melhorando o sistema do jogo, né? Porque eu acho que não vai ficar esse jogo cru, né? Igual o pessoal falou. Vamos ver o que acontece. Vamos terminar em primeiro, vamos terminar em primeiro. Vamos ver se a gente consegue terminar em primeiro e conseguir 1 minuto e 40, 1 minuto e 40, 1 minuto e 40. Não, perdeu. Já era. Terminei em primeiro lugar, mas não deu tempo de chegar em 1 minuto e 40, galera. Mas o jogo em si está muito bom, porque o carro vai em cima, velho, ó. Ele vai batendo mesmo. Consegui 3 minutos e 30 no total. Consegui só terminar entre os três primeiros. O tempo de volta de 1 minuto e 40 eu não consegui. E vença o confronto de drift de 650 também não consegui. Porque, nossa, o bagulho é complicado. O carro não dá nenhum drift. Eu tentei jogar, desbloqueei o Mercedes-Benz, né? E bora lá, vamos ver aqui. Desbloqueei algumas pinturas retrô aqui. Beleza. Vamos dar um continuar. E, galera, a proposta do jogo é isso aí. Até agora eu não fiz nenhuma corrida que seja na chuva, né? Como aqui eu já fiz, é 1 de 3, infelizmente. Eu vou tentar fazer esse rock top. Esse daqui já é muito mais coisas para estar fazendo, né? Não é tão simples assim. Eu vou estar vendo o que temos para fazer aqui. Vamos ver aqui que carro que eles... Olha, os carros que eles liberam, galera, são carros muito fracos. Entendeu? Para a gente estar fazendo. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar esse daqui agora só para tentar. Vamos usar a mesma pintura de sempre. E termina entre os três primeiros. Tempo de volta de 1 e 12. 1 e 12, velho. E depois o outro terminar entre os três primeiros. E na média de... Ah, mas a pista... Olha que pista legal, galera. Tipo, na praia, bem bacana. Isso daí ficou show de bola. Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar. Agora eu peguei o jeito de fazer o drift. É pisar no freio e acelerar. Oh, meu Deus do céu. Metá-la. Tu é noob, hein? Vamos ver se a gente consegue. Galera, eu vou estar fazendo só essa corrida aqui, no caso. Não vou estar fazendo todo o evento. Porque senão vai demorar muito. O gameplay vai ficar muito extenso. Mas, meu, o jogo está gostoso assim. Nossa, quase que eu bati na traseira desse... Olha, não quis bater... Ah, agora bati já. Já foi. Já não deu nem nega. Vamos aqui por dentro aqui. Por fora, no caso da curva. Opa, bora lá. Vamos jogar aqui. O carro já está me empurrando. E eles jogam o carro para cima, galera. Isso daí que eu achei um sistema diferente de jogo. E esse filho da mãe freou na minha frente, velho. Que apelação. Será que eu consigo terminar dentre os... Os três primeiros? E terminar em 1 e 12? Olha lá, já foi em 1 e 10. Ixi, já era. Cada vez que vai passando, os desafios vão ficando mais complicados. Eu... Nas primeiras corridas, galera. Eu estava até achando bacana, assim, o jogo. Olha o drift. Olha o drift. Olha o drift. Eu estava até jogando. E achando até bacana o jogo em si. Mas, depois eu comecei a jogar. E vai daqui, vai ali. Meu, o jogo, ele começa a dificultar a situação. Sendo que as primeiras corridas, vocês podem ver. Que eu consegui. Que eu consegui em... As três estrelas. E aqui, ó. Os carros, eles ultrapassam você. E o cara foi. Me fechou. Eu bati nele. E ele foi me... Tipo assim, eu fui sendo conduzido atrás dele, galera. Meu Deus do céu. Será que eu não vou chegar nem entre os três primeiros? Pra conseguir liberar qualquer coisa aqui. Liberar pelo menos um... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, metralha. Acredita, metralha. Pô, o bagulho tá... Sai da pista. Eu vou apelando mesmo. O negócio é só na apelação. E aqui, ó. Esse jogo aqui. Ele tem penalidade. Tipo, você perde segundos. Né? Ele, tipo, desconta segundos. E isso daí que eu achei bacana. Porque normalmente o jogo de corrida você pode fazer o que for. Cortar caminho e tal. De boa que não dá nada. Olha lá. Eu não vou conseguir chegar dentre os... Dentro dos três primeiros. Consegui. Mas não consegui chegar em um minuto e doze. Galera, o jogo em si eu vou tá trazendo mais gameplays. Mas vai depender muito do feedback de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de... De... Drive Club. Deixa o seu comentário aí no vídeo. E fala, metralha. Traz mais um pouquinho pra gente. Pra gente tá curtindo um pouco mais do jogo. E o que vocês vão querer ver, né? Aí eu trago pra vocês sim, com certeza. Esse daí foi um vídeo. Oferecimento Nova Era Games. E também tamo junto aí com novas parcerias aí. Logo mais novidades, beleza? Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.